Fala galera, Marcos, né? Beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, antes de começar o vídeo, quero anunciar pra vocês que hoje tem live de novo, galera, lá no canal de lives, tá tropa? Play Alpha Lives, o nome do canal, tá bom? Mas vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, então é só você correr lá e se inscrever às 8 horas da noite e em ponto, vamos começar a nossa live, tá bom? E se você quiser jogar com o Alpha, tropa, tem um sonho de jogar com o Alpha, é só você chegar lá na live, bem que você vai jogar com o Alpha, tá bom? Vamos lá, eu falo o nome do servidor, galera, qual que é o servidor que eu tô jogando, aí adiciona você lá e você vem jogar junto com o Alpha, beleza tropa? Bom, então vamos começar aqui fazendo aí um dos primeiros rides, né galera, do servidor. Primeiro, não, segundo, né? Que já ridei aquele vizinho lá da base. Mas vamos lá, galera, fazer o nosso... é... é... ride relâmpago, não é bem. Assalto quando você só vai pegar as coisas e não vai ride a base, né tropa? É que dá um ride ao gabinete, tá? Botou sem arma na base, hein? Ah, pra te notar, que é você, seu safado. Hum... vamos saber que é você, Klatinovski. Miserensa, tome. Tomou dosada na testa. Tomara que tenha loot. Pelo menos ferro, né galera, eu tô precisando de ferro pra upar a base. Beleza, carvão. Um pouquinho de ferro. Opa, mais ferro, beleza. Pronto, galera. Esse aqui eu acho que já dá pra upar a base. Toma mais sulfur, beleza. Ah, só esse ferro aqui já deu, galera, já... já compensou o ride. Eu precisava muito de ferro, galera, pra... opa. Precisava muito de material de ferro, né, bem, pra poder upar a base, galera. E eu já tenho que fazer o mu da... da base também. É roupa de ferro, roupa de osso, não tem nada aqui também. O que mais tem aqui? Bomba óleo, chip, cartão... Chip cartão, não. Chip engrenagem, né, bem. Engrenagem e essa chapa de ferro. Bancar intermediário, ó. Encheu a mochila, coloca... Fogueirinha pra poder fabricar. E o ferro coloca cadeado. Ih, não tem arma, tropa. Ferrou. Poxa, eu queria tanto uma SMG, uma Uzi. Ó, mais um cartãozinho, beleza. Bom, falta só ridear o gabinete agora. Será que tá aqui? Não, aqui é a entrada da base. Poxa, o gabinete tá aqui, tropa. Ó, podia ter rideado ali, né, direto naquela negócio. Tinha economizado bomba. Agora tem que usar mais velho. Caramba! A bomba, viu, Platinal? Não é a bamba não, viu? Platinal, a bamba! Vai explode, já coloca o gabinete, beleza? Prontinho. Galera, lembrando também, pra quem não for inscrito... Nossa senhora, tão de madeira, meu Deus do céu. Pra quem não for inscrito no canal, bem, já se inscreve também e deixa o seu like. Não deixa de se inscrever no canal, beleza, Platinovski? E deixa o seu like e comenta no vídeo, tá, tropa? Em breve eu vou fazer outro vídeo aí, respondendo os comentários, tá bom? Então já se inscreve no canal e comenta no vídeo aí. Se você quiser, tiver alguma dúvida, alguma coisa, comenta no vídeo que eu vou fazer um... Outro vídeo em breve aí, galera, respondendo perguntas, tá bom? Respondendo os inscritos, beleza, tropa? Então não tenha preguiça bem, comenta aí no vídeo o que você queira saber do jogo. Se você é iniciante... Ah, falando em iniciante, tropa, eu vou trazer pra vocês também, provavelmente, a semana que vem aí. Eu trago pra vocês de novo, já tô gravando, tá, galera? A série pra iniciantes. Eu não posso postar, galera, igual eu posto pra vocês nos vídeos. Gravando e postando no mesmo dia, galera. Porque a série pra iniciantes daí, a galera vai descobrir quem é eu que tô lá, tá bom? No servidor. E aí vão começar a ajudar esse tipo de coisa, tá, tropa? Então eu quero fazer literalmente mesmo uma série fingindo ser iniciante pra ninguém saber que é eu que tô no servidor, tá bom, tropa? Bom, galera, a respeito também dos vídeos da parte da manhã, tá, tropa? Só no... Ontem, ontem e ontem, né, tropa? Eu não pude postar pra vocês aí por questão de trabalho, tá, galera? Mas a partir de hoje já começa... A partir de amanhã, né, na verdade. E a volta normal aí de novo, tá bom? Vamos lá dar essa torrezinha aqui também, né, galera? Eu acho que não é uma base isso daqui. Os caras fez mesmo só pra guardar a luz de cartão, tá? Nesse mapa novo aqui, galera, tem muito... Mapa ruim, né, tropa? Não, é novo em vista do outro, né, que o outro é mais antigo. Mas enfim, galera, essa torre aqui eu acho que a cara fez só pra poder fazer cartão mesmo. Porque nesse mapa aqui, galera, as coisas é muito longe, né? Então a galera faz base nos cantos do mapa, tropa, por causa que tem farm bugado, né, os minérios de farm. É, nos cantos do mapa, galera, eles já é tudo um em cima do outro, né, tudo mutuado. E aí a galera faz perto da sala de cartão e faz essas torres pra poder... Principalmente quando tem planador, né, a galera coloca aqui só a luz do cartão mesmo e quando enche os baús o pé que leva pra base, tá? Ah, vamos! Beleza, explodiu. Bruno, só tem o tal de Bruno aqui no report. O que que tem aqui? Tem que na base buscar mais bom, beleza? Acho que aqui já vai dar no loot já, tropa. Só não sei onde tá o gabinete, né? A parte de baixo lá tá de ferro, então não dá pra raio. Ó, o cara deu liberação agora pouco aqui, ó. A fordinha aqui tem um pouquinho de material. Mas enfim, saindo prejuízo aqui, tropa. Mas aqui eu já sabia mais ou menos que saindo prejuízo, galera. Eu só tentei achar o gabinete aqui, né? Se eu achasse... Opa, SMG, beleza! Boa, Platinovus! Pelo menos isso, né? O que mais tem aqui? Cartão. Cartão azul já tem bastante, galera. Cartão azul na base é o que mais tem. Porque aqui tem quatro salas de cartão, galera, aqui no aeroporto. E três delas são cartão verde. Duas delas são cartão verde, né? E as outras duas são um azul e a outra roxa. É cartão verde que na verdade esse mapa é o que mais tem, né, tropa? Bom, tem uma outra base também que eu vim raidar que eu tinha marcado ela, na verdade. O Platinovus me matou no começo do servidor. Acabei ficando com raiva dele, né, tropa? E marquei a base dele pra poder raidar, tá? Na verdade, marquei o Platinovus pra poder raidar. Ah, já o pôr de... Pra ferro aqui, ó. De steel, quer dizer... Eu passei aqui e agora tava de ferro, hein, tropa? Não, que eu tava lá raidando a outra base. Passei por aqui. Aba! Beleza, podia ver se consigo dar um walk-dap deles aqui, né? Quebrar a cama. Vou colocar uma bomba aqui no meio e quebrar essas forjas tudo. Deixar isso no prejuízo. Platinovus! Vai farmar combustível e fazer forja. Aba! Beleza, quebrou-se. Mas ficou uma forja inteira ainda. Ah, já o pôr o Platino desgraçado. Abre a porta, Platino. Abre. Abre a porta, Platino. Você tomar o famoso. Ah, aquele delírio nasceu agora aqui, ó. Acho que ele tá entrando no jogo ainda. Não, ele deu liberação, né, tropa? Tá nascendo agora na cama. Aí demora um pouquinho até ele... É isso. Abre a porta, abre. Abre, Platino. Abre a porta. Ajuda aí, Platinovus. Roger, sei lá o que é o nome do Platinovus. Já tomou o favor. Bom, é bem, né? Tá escrito base aqui na cama. Tá igual eu, né, tropa? Eu também escrevo base na cama. Eu escrevo base 1, base 2 e base 3, galera. Dependendo da quantidade de cama que eu colocar. Beleza? Eu tenho a rampinha ali. Vou subir ali. Já vou levar esse loot pra base. Deixa eu falar nice pra isso, né, galera? Tá agradecendo eles aí. Uma outra base aqui do lado também, tropa. Vou raidar ela também. Acho que eu vou lá na base, galera. Vou buscar mais bomba. Tem uma fundação ali que tá de madeira. Quer dizer, tá de pedra. Eu vou trazer 40 bomba óleo e vou raidar esses caras aqui, tropa. Olha lá, tem a fundação de madeira. Debaixo tá da parede de steel, ó. Tem um teto e a parede de... Um teto de pedra... De steel, quer dizer. E... A fundação tá de pedra, galera. Bom, tropa. Eu já voltei aqui pra terminar o raid com os Platinovus. Tu sei que tô trazendo aqui 40 bomba óleo. Ah, miserinha. Colocaram a fundação aqui na frente, galera. Igual já era. Poxa, vida. Eu podia ter colocado na cama aqui e dar liberação, né, galera. Pra ver se eles tinham arrumado isso daqui. Agora não dá pra saber se eles uparam pra ferro ali pra deserto ou não. Bom, mas enfim, galera. Eu não tenho mais luxo lá na base. Tá queimando ainda. Vai demorar pra caramba pra queimar mais 15 bomba óleo. Eu já sei que eles não têm arma. Então daria pra raidar eles online aqui tranquilamente, tropa. Mas eu não vou... Não vai dar pra raidar. E eu vou raidar aquela torre ali agora. Eu não vou voltar pra barra com essas bombas não, galera. Eu vou usar essas bombas aqui. Ah, não. Agora deu merda, hein. Poxa, vida. Que prejuízo. 40 bombas jogadas no mato. Não vou voltar pra barra com essas bombas óleo. Agora fiquei com raiva também. Não vou voltar pra barra com as bombas óleo. E também não vou... Não vou deixar na mochila, tropa. Não vou usar essas bombas aqui. Ah, bom, platino. Mas dessa torre aqui vai que eles têm luxo aqui também, né. Vou colocar duas bombas aqui. Ah, bom, platino. Cuida aí. Explode, velho. Oh, meu Deus. Eu só tinha que subir nessa porcaria de streco. Vai pra aqui. Eu tô de vento. Ele tá morrendo com a bossa. Ah, tinha respeito também. Tá sem arma, né, platinovski? Morre logo, infelizardo. Obrigado pela loot. Quer dizer, pela munição. Eu não tô acabando já a minha munição. Acabando. Se tivesse raidado por baixo, que seria melhor, tropa. Raidando por cima, que se tivesse raidado lá por baixo, teria sido melhor. Mas eu acho que eles não têm planador, tropa. Então eu raidado de cima pra baixo. Pra mim dá mais segurança, tá. E eu tô raidando aqui mesmo, só pra gastar bomba, velho. Nem precisava usar bomba isso aqui, ó. Cutela mesmo, você raida. Ou então ir lá por baixo, pedra. Dez bombolas, você cai tudo isso aqui que tá em cima. Tô usando a bombola mesmo. Vou dar liberação depois, num canto meio escondidinho. Vou dar liberação. Corre logo, platinovski. Vou dar liberação, galera. Vou nem levar essas armas, essas armas que ir embora, essas coisas. Não vou nem levar embora. Vou dar liberação. Eu fico com raiva, galera. Eu tô... Eu ia falar que eu tô desanimado, tropa. Mas eu realmente, nesse dia agora, eu tô voltando, né, tropa. É reanimando, tá. E graças a vocês, né, platinovski. Graças a vocês, tropa. Eu tô realmente me reanimando com o jogo, tá, tropa. Não que o jogo tenha pão, né. Porque tá um lixo esse jogo, tropa. Muito rápido. Esse servidor aqui mesmo, é o servidor que eu mais vi rápido na minha vida, tropa. Beleza. Tô até pensando em voltar lá, ó. Tá de perto da fundação de madeira ainda. Nossa, podia ter visto isso. Mas ele tá na mesa, galera. Eu não ia levar... Eu não quero levar a luz embora. Vou dar liberação até essa arma aqui. Vou deixar pra trás. Aqui, liberando, liberando, liberando. Morre logo, platinovski. Morre logo, bota. Pelo peito alto bem. Arrancando 15, o platino é pelado, tropa. Arrancando 15 de vida, ó. De platino, nenhum peito de couro não tem. Tá pelado. Beleza. Vou ir pra esse daqui. Vai pra trás, nossa. Morre logo, platinovski. Eu vou colocar a bomba aqui nas paredes, galera. Fazer cair a parte de cima toda. Vou deixar um gabinete aqui. Vou deixar uma... Não quebrou ainda? Mais duas. Aba! Aba! Tá lá, tá vendo? Arrancando 15 de vida. Agora aqui só coloco o gabinete. Vamos deixar entrar em decay. E não tinha luz. Ah, não. Tem mais um aparelho aqui, ó. Aba! Beleza. Quebrou-se. Constante de hack, galera. Que tem nos servidores aí. Servidor padrão tá lotado de hack. Servidor blog tá lotado de hack. Eu só não joguei ainda captura e... E servidor guarda, tá, tropa? Mas o resto já joguei tudo. Mas é isso, tropa...